Bom dia meus amigos, lembra do vídeo da descida da serra? Então aqui ó, tô saindo da Carolina do Norte, entrando na Virgínia e fazendo o caminho ao contrário, vou subir aquela serra agora. Tô carregado com mais ou menos 11 ou 12 toneladas, saí de uma gráfica industrial, tô com papéis, com uma indústria, folhetos né? Vou começar a subir, tô em 13ª, já tá pedindo a marcha. Jogar o botão pra trás, tira o pé do acelerador, acelera, entra a 12ª. Lembrando que uma milha é 1.6 de quilômetros. Jogar pra direita, pegar um pisca-alerta. Tá pedindo marcha aqui, passando a reduzida. Botão pra frente pra jogar a 11ª aqui ó. E tudo isso sem embreagem né? Passando o Swift aí, deve estar muito pesado. Aí galera, botãozinho pra trás. Tira o pé do acelerador e acelera que vai entrar a 10ª marcha. Pronto. Vou jogar aqui na direita. Vamos ver se essa vai ser a nossa velocidade. 45 milhas por hora. Subi na serra, tô de 10ª. 43 milhas por hora. O giro tá a 1.550. Liguei o piloto automático agora. Acho que essa vai ser a nossa velocidade até lá em cima. Tem um caminhão passando a minha esquerda e esse caminhão devagar aqui. O cara não vai jogar na esquerda, tem que pisar no freio. Filha do mamãe. Bono na marcha. Obrigado amigo. Sempre que é algum americano, até eu também tá subindo a serra ver o outro que quer jogar. Você não vê, joga na esquerda mesmo, você não vê nenhum carro. E esse cara aí não fez isso. Pegar a velocidade de bom. E essa velha, essa seta do Volvo é muito chata. Aqui já é o estado da Virgínia. Aqui já é o estado do mercado. Um tempo que já está indo. Chegando no final da serra Começa a ganhar velocidade Décima primeira Que é a sétima reduzida Aí no Brasil Alguns chamam câmbio de 13 velocidades De câmbio com 8 com reduzida Vamos jogar aqui Décima segunda, oitava E jogar A última marcha Aqui O overdrive aqui, décima terceira Vamos ganhar velocidade agora Acabou a serra Lembre-se aí gente, aperte no inscreva-se E assine o nosso canal Ok, siga-nos pela estrada Pelas estradas americanas E muito obrigado aí por você estar sempre acompanhando E lembrando que eu estou com outro canal do Vlog Com vídeos curtos, diários Ok gente, muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí